O que Deus quer de mim? No livro de Mateus capítulo 26 versículo 42 diz Afastando-se de novo pela segunda vez, orou Meu pai, se não é possível que esta taça passe sem que eu a beba, seja feita a tua vontade. Nessa mensagem de hoje falaremos sobre futuro, sobre destino. Vamos começar com alguns questionamentos comuns entre os cristãos. Perguntas como, como descobrir o meu destino? Como entender o meu futuro? Como ter certeza do que Deus quer para a minha vida? Agora eu te pergunto, você consegue visualizar os seus próximos anos? Você acredita que Deus tem algo determinado para a sua vida? Ou seja, você fazendo tudo certo ou errado, o que Deus escreveu para a sua vida vai acontecer porque é da vontade dele. Ou você acredita que está planejado? Ou seja, Deus tem um plano, mas tudo pode dar errado, dependendo das suas escolhas e decisões. Esse assunto é muito polêmico, que gera dúvidas sobre qualquer pessoa que lê a Bíblia, sobre destino. Para onde eu vou, para onde eu estou indo, o que Deus quer para a minha vida? E por que gera dúvidas? Devido a interpretação de diversas religiões. Existem religiões que dizem que existe um karma, ou seja, que tudo o que tem que ser, será. Outras dizem a expressão Maktub, que significa está escrito. As religiões, em si, tem um conceito de determinismo. Determinismo é um conceito que diz que tudo está determinado. Você já ouviu alguém profetizar sobre o futuro assim? Eu determino que isso aconteça em minha vida. Quem faz isso não estuda a Bíblia. O determinismo parece ter lógica se você olhar em qualquer ótica. Mas se olhar na ótica de Cristo, o determinismo perde totalmente a lógica. Na verdade, as coisas não estão determinadas. Elas estão planejadas. O seu futuro não está escrito. Ele está planejado, desenhado. No livro de Jeremias, capítulo 29, versículo 11, diz Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Plano de dar-lhes esperança e um futuro. Cada versão bíblica desse versículo diz algo maravilhoso. Essa passagem é apenas uma das diversas encontradas na palavra de Deus, que deixa claro que Deus fez planos para cada um de nós. Assim como nós, pais e mães, fazemos planos para nossos filhos. Fazemos planos para que nossos filhos sejam felizes, bem casados, prósperos, bem sucedidos. Como pais, fazemos os melhores planos para eles. Agora, mesmo fazendo os melhores planos para nossos filhos, isso quer dizer que isso vai acontecer? Não, porque chegará o momento na vida deles, onde eles terão o poder de decisão. Os planos que fazemos para nossos filhos são como um lápis que desenha, mas as decisões são como borrachas que apagam. Logo, Deus tem um lápis e nós temos a borracha das decisões. O Senhor planeja o melhor para nossa vida. E de diversas formas, inclusive por nossas decisões, podemos apagar o que Ele escreveu. Agora, todos os planos de Deus são de bem e não de mal. A conspiração do Pai, do Filho e do Espírito Santo estão sempre a nosso favor, conspirando com planos perfeitos para a vida de cada um de nós. São planos sempre bons, perfeitos e agradáveis, e sempre para o bem. Agora, você pode perguntar, mas por que as coisas sempre dão errado? Porque por muitas vezes apagamos uma parte do plano com decisões, companhias com as quais andamos, ambientes que frequentamos, ou com algo que fizemos por livre e espontânea vontade, que manchou o que estava desenhado para nós. Mas não pense que isso acontece apenas com você. Vamos falar de um homem que foi sempre perfeito em tudo, Jesus Cristo. Todos nós sabemos que Jesus tinha um destino. Ele nasceu com um destino determinado, ou seja, morrer numa cruz, entregando a sua vida por todos nós. Isso estava profetizado. Isaías, 500 anos antes, descreveu como seria todo o processo do futuro de Jesus. Tudo estava profetizado e planejado, até que chegamos no versículo citado no início da mensagem. Esse versículo quebra todo o conceito de determinismo que poderíamos ter em nossa vida. Isso nos traz uma reflexão. Você pode mudar o seu destino, tanto para o bem quanto para o mal. Você pode mudar tudo para o mal hoje, por uma escolha. Mas você pode mudar tudo para o bem hoje, com uma decisão. Você pode mudar o seu futuro para algo que você jamais sonhou. Agora a mesma passagem de Mateus 26, 42 em outra versão. E indo a segunda vez, orou dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. Neste momento, faltavam doze horas para Jesus ser crucificado. Imagine o tormento, sabendo-se que vai morrer. O sofrimento de saber que você está à beira da morte deve ser muito grande. E ainda, Jesus não só tinha a certeza que faltavam horas para a cruz, como também carregava todo o peso da humanidade concentrado nele. Ele estava vivendo um momento que talvez ele não precisasse passar, pois ele era o filho de Deus. Ele poderia estalar os dedos e legiões de anjos poderiam servi-lo em qualquer tempo. Porém, ele entrou num estágio de agonia tão grande que soou o sangue. Agora uma observação importante. Eu não sei qual a sua dor nesse momento, nem o tamanho do seu sofrimento, nem a profundidade da sua perda. Porém, mesmo que você esteja passando por coisas terríveis, nada foi tão sério a ponto de te fazer suar sangue. Segundo especialistas, para este fenômeno acontecer, você precisa ter um comando cerebral, um dispositivo emocional de desespero, de agonia, de angústia, muito forte. Suar sangue é algo raríssimo, quase impossível de acontecer. Tem que ser um desespero muito profundo, uma dor incalculável. A Bíblia diz que Jesus começou a ficar angustiado, de tal forma que suou o sangue. Agora eu te digo, quando você se trancar no seu quarto e dizer, Senhor, estou desesperado, estou sofrendo muito. Jesus vai responder ao seu lado, Eu sei como é isso, meu filho. Qualquer dor ou sofrimento que você possa sentir, ele colocará a mão no seu ombro e vai dizer, Eu sei como é. A dor que Jesus sofreu, não se compara a qualquer dor que qualquer ser humano já sentiu, ou vai sentir neste mundo. Neste nível de desespero, suando sangue, Jesus faz um pedido para o Pai, tentando mudar o seu destino. Não se sinta culpado das vezes que você queria jogar tudo para o alto. Jesus, apesar de ser filho de Deus, era humano como eu e você. Ele começou a ficar angustiado, começou a suar sangue e faz uma proposta para Deus, dizendo, Pai, se possível, ou seja, se depender de mim, afasta de mim esse cálice. Eu não quero passar por isso. Na maioria das vezes, nós vamos fugir do destino que Deus planejou para cada um de nós, porque chega uma hora que parece que é muito difícil. Chegam horas que queremos jogar tudo para o alto e dizemos, daqui eu não consigo passar. Mas eu te afirmo, a sua vitória está um passo depois da sua dor. Seus melhores dias estão a um passo depois dessa angústia. E quando você passar por essa profundidade, por essa angústia, por essa dor, por esse sofrimento, ou seja, quando você decidir vencer isso, você entrará nos seus melhores dias e começará a viver o seu destino. Até Jesus disse, Afasta de mim este cálice. Eu não quero beber dele. Eu não quero viver esse futuro. Mas a grande questão, Jesus revela que podemos colocar o nosso destino no seguro, falando o seguinte, O que eu quero é que se tire esse cálice. Mas não seja como eu quero, seja conforme a tua vontade. A vontade de Deus somente se cumpre quando você, por livre arbítrio, por livre e espontânea vontade, coloca tudo na mão dele. Você pode dizer, o plano de Deus vai se cumprir em minha vida. Sim, vai. Mas para isso acontecer, você precisa dizer o que Jesus falou. Pai, eu quero isso, mas que seja como tu queres. Essa oração é como se fosse uma blindagem do seu destino. Se você deseja blindar os seus próximos anos, ore assim, Senhor, eu quero isso, eu desejo aquilo, eu quero largar tudo, mas que seja feita a sua vontade. Você pode querer o que quiser, mas cuidado que o eu quero já destruiu muitos destinos, muitas famílias. O eu quero já matou muitos destinos proféticos. O eu quero já feriu muitas pessoas, já destruiu muita coisa. Agora você coloca o seu futuro no seguro quando ora, eu quero, mas que seja feita a tua vontade, como tu queres. Quando fizer isso, as coisas começarão a acontecer de uma forma que você nunca imaginou. Quando analisamos que Jesus tinha a opção de mudar o futuro, percebemos que não está tudo determinado, mas sim planejado. Jesus tomou uma decisão que garantiu o destino dele e ainda liberou o nosso. Agora fique atento a isso. Se você deixar de viver o seu destino, você estará estragando o destino de muitas pessoas. Se eu tivesse desistido de viver o meu destino, não estaria aqui com este canal, abençoando milhares de vidas. Quando postei meu testemunho no YouTube, muitas pessoas achavam que eu estava expondo-me demais, que isso era maluquice, que isso não daria em nada. Foram muitas críticas, inclusive de pessoas muito próximas. Se eu fugisse do meu destino, o destino de outras pessoas seria atingido. Pessoas não estariam sendo impactadas, mudando de vida, encontrando o amor de Jesus. Quando você não cumpre o seu destino, esse é o maior ato de egoísmo que você poderá ter, coletivamente falando. Existem pessoas que precisam que você cumpra o seu destino, para que elas vivam o destino delas. Eu falo isso porque gerações vão se salvar por causa do meu destino, por causa do seu destino. Você não tem a mínima ideia do que Deus está preparando para você, porque a Bíblia diz, Você não consegue imaginar o que Deus escreveu para os próximos anos da sua vida. Agora eu te falo, você sabe por que você ainda está de pé? Você já era para ter caído. Sabe por que não caiu? Porque Deus já te viu no futuro. Ele gostou do que viu, e resolveu te sustentar até aqui. Ele sabe quem você irá se tornar. Você acha que você vai ser a mesma pessoa de hoje? Deus já te viu daqui a alguns anos. Os planos dele vão se cumprir na sua vida. Tome posse disso. Existe um destino planejado para nós. Poderemos alterar com nossas decisões. Sabe qual a outra forma de alterar o seu destino? Através das palavras que falam para você, e você acredita, sejam elas negativas ou positivas. Qualquer coisa tem poder em sua vida quando você coloca fé nelas. A fé que dá poder. Se falaram para você que sua vida acabou, que você é um fracassado, um miserável, e você colocar fé nesta palavra, você será um fracassado, um miserável. Se falarem para você que você será um vitorioso, e você colocar fé no que foi dito, você será um vitorioso. Jesus, sendo o maior professor sobre destino, passou por esta situação. Quando ele começou a caminhar e ensinar, ele foi muito criticado. Ou seja, quando você começar a viver o seu destino, você será criticado, apedrejado, caluniado. Para isso, você tem que estar preparado. Se Jesus foi criticado, por que você e eu não seríamos? Mas te digo com um sorriso no rosto, isso é um sinal que você está vivendo o seu destino. Os fariseus, os estudiosos, os espirituais, entre aspas, falaram até que Jesus fazia suas obras em nome de Beuzebú, do diabo. Uma das coisas que as pessoas vão tentar fazer com você, quando estiver vivendo o seu destino, será tentar confundir a sua identidade. Vão falar nomes, entre aspas, que você não é, para ver se você acredita nisso. Existem pessoas que estão tão fracas emocionalmente e espiritualmente, que acreditam até no que o inimigo fala. Não escute os críticos. Continue fazendo o que Deus mandou você fazer. Assim que Jesus foi batizado, veio uma voz de cima e disse, Esse é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus deu ouvido à voz que vinha de cima, e não nas vozes dos críticos que vinham do lado. Faça o mesmo. Escute apenas a voz que vem de cima. Escute o Pai, não as pessoas. Você está colocando a sua fé em que tipo de palavras? Outra situação. Os ambientes que você frequenta hoje, define os seus próximos anos. Você pode estar se inserindo em ambientes que poderão travar todo o seu futuro. O que você está procurando viver, pode não estar inserido no ambiente onde você está frequentando. Os ambientes que você frequenta, precisam ser coerentes com o seu destino. A incoerência pode matar o seu destino. Seja coerente com os ambientes que frequenta. Seu destino está planejado, mas você pode estragá-lo de muitas formas. Como falei, nas palavras que você coloca a fé, nos ambientes que você frequenta, no seu nível de coerência ou incoerência. E ainda, quando você deixa de usar os seus talentos hoje, deixando para amanhã. Se você não fizer algo com o que Deus colocou na sua mão, você vai perder muito. E pior, muitas outras pessoas também perderão. Jesus não deixou nada pela metade. Ele foi até o fim. Tudo o que Jesus podia fazer, Ele fazia. A missão de Jesus não era curar, mas sim ensinar. Jesus se deslocava de uma cidade para outra para ensinar, mas pelo caminho Ele curava, porque Ele não desperdiçava a oportunidade. Muitos de nós somos assim. Temos dons e talentos, mas não os amos hoje. Nós nascemos para dar o nosso melhor. Dê o seu melhor hoje, para desfrutar o amanhã. O que você planta hoje, colherá amanhã. As sementes que caem da sua mão hoje, não fazem a árvore crescer imediatamente, mas farão sombra para você mais tarde. Faça hoje, dedique-se, dê o seu melhor, o seu futuro depende disso. Todas as vezes em que você quiser desistir, porque está difícil, está pesado, está complicado, lembre-se de Jesus. Quando Ele tentou parar, Ele fez uma oração. contudo, não seja como eu quero, seja como tu queres. Se você incluir essa oração diariamente na sua vida, o seu futuro começa a ser garantido a partir de agora, porque Ele vai fazer conforme Ele quer. sempre temos algo para pedir a Deus, a nossa lista de pedidos. Poucas vezes falamos, faça como o Senhor quiser. Na verdade, muitos de nós não sabemos nem o que queremos. Será que não seria melhor colocar na mão daquele, que já nos viu lá na frente? Orar é consultar quem já viu o nosso futuro. Ele já viu o que você vai ser, o que você vai passar, o que você suporta, o que você não suporta. Você precisa estar muito atento para viver os planos de Deus. Andar com as pessoas erradas também podem comprometer o seu futuro. As pessoas com quem conviver precisam estar alinhados com a sua caminhada, com o seu propósito. Pessoas erradas te darão estratégias erradas, conselhos errados. Deus quer revelar o plano que Ele tem para você. E isso Ele faz de diversas formas. Deus vai dando cenários do seu futuro. Você pode acreditar se você quiser. Você coloca a fé se quiser. As coisas que Deus planejou para a sua vida são infinitamente maiores do que você pensa. É muito, mas muito maior do que você pensa. Quando você descobre o seu destino, você entra na fase mais difícil. A exposição. Nessa fase você começa, mesmo sem querer, a mostrar quem você é. Porque quando o holofote está focado em você, você não consegue esconder mais nada. Quando você está passando por um problema, Deus não está preocupado com o problema, mas na pessoa que você está se tornando durante este processo. Muitas pessoas não sabem lidar com a fase de exposição, pois não sabem lidar com as críticas. Você pode estar passando por momentos difíceis hoje, mas Deus já te viu lá na frente. E lá você estará exposto. Então, nesta fase problemática, Ele quer que você amadureça, para que quando você estiver exposto, você mostre a sua melhor fase, a sua melhor versão. Quando Deus te levantar, você vai estar preparado para a exposição. Muitos falam, eu faço tudo certo, eu oro, eu leio a palavra, eu sou dizimista, e nada acontece. Ainda não aconteceu, porque você não está maduro o suficiente, senão Deus já teria te exposto. É uma questão de preparação. Agora eu te pergunto, você está vivendo bem os seus processos? Você pode responder, mas é muito difícil. É claro que é difícil, senão não seria processo. Se não for difícil, não aprenderemos nunca. Muitas coisas foram tiradas da sua vida, porque Ele viu como iria terminar. Quando Deus tira coisas, tira pessoas do seu caminho, e por vezes, tira você de lugares, não é porque Ele é mal, mas porque Ele sabe como isso vai terminar. Ele quer evitar a sua queda, Ele quer evitar o pior. Ele já viu o seu futuro. Ele é o nosso Deus, o Deus que servimos. Ele tem planos para você e para mim. e por mais que esteja difícil o que você está vivendo hoje, lembre-se das promessas dEle. E ainda Ele é fiel para cumprir. E Ele te diz hoje, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Senhor amado, peço a Ti no dia de hoje, através desta mensagem, que toque no mais profundo da alma de todas as pessoas que a ouvirem. Muitos filhos Teus, Pai, estão nesta fase problemática, onde por muitas vezes desejam jogar tudo para o alto. Estão totalmente inundados na angústia, na depressão, no desespero. Senhor, Jesus, no Getsemane, suou sangue devido a tamanha angústia, e quase desistiu do seu destino. Porém, com uma palavra, Ele colocou o seu destino, e o nosso, no seguro, quando falou, que seja como Tu queres. Falamos isso hoje, Senhor, que não seja a nossa vontade, mas sim a sua, pois sabemos que a sua sempre será boa, perfeita, e agradável. Fortaleça, Pai, cada irmão e irmã, para que suporte essa fase dolorida e angustiante, que é apenas uma preparação para o melhor que virá na vida de cada um deles. Assim eu oro, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus opera na sua vida de acordo com a sua fé. Você acredita que pode ser transformado hoje? Então assista esse vídeo e tome posse. No livro de Jó, capítulo 42, versículo 10, diz Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Deus opera na vida de acordo com a sua fé. Deus faz de acordo com a sua fé. De acordo com o que você acredita. Se você acredita que será transformado hoje, você realmente será. Existem muitas coisas que precisam mudar em nosso interior. Se você fizer uma lista muito simples, chegará à conclusão que muitas coisas precisam ser transformadas em você. Muitas coisas começarão a acontecer em sua vida quando você começar a evoluir, ser transformado e chegar no processo final, no projeto sonhado de Deus. Não é porque Deus criou você que tudo vai dar certo em sua vida. Existe todo um caminho que você precisará seguir para chegar à tão sonhada Terra Prometida. Existem muitas coisas em nosso interior que vamos guardando, depositando. São manias e formas de pensar. Devido às suas manias, você pode estar longe das pessoas corretas, por exemplo. Devido à sua forma de pensar que se originou da sua criação ou por causa da sua religiosidade, por exemplo, você pode ter perdido grandes oportunidades na sua vida. Existem também as suas emoções que podem estar abaladas e que te afastam de pessoas e lugares estratégicos que serviriam como degrau para o cumprimento do seu destino. Existem muitas pessoas que são formadas, possuem um mestrado, doutorado e não conseguem se manter em um emprego devido à sua personalidade. Hoje em dia, as empresas estão preferindo pessoas boas do que bons currículos. Para você conseguir uma real mudança de vida, você precisará um dia, e espero que seja hoje, transformar algumas manias, transformar a sua forma de pensar, transformar as suas emoções. E para isso, você precisa entrar num processo de transformação. Antes de nos tornarmos qualquer coisa em qualquer área da nossa vida, precisamos ser transformados. Estamos preocupados com tantas coisas ao nosso redor, querendo que o mundo seja transformado, porém esquecemos que a transformação vem através de cada um de nós, de dentro para fora. Temos um mundo dentro de nós, que são as nossas emoções, que controlam absolutamente tudo. Esquecemos que quando estamos com as emoções abaladas, ferimos pessoas. Todas as vezes que observamos uma pessoa que fere outras pessoas, sabemos que por trás disso, existe uma pessoa já ferida. E não podemos julgar essa pessoa, porque não conhecemos o passado dela, as circunstâncias que está vivendo. Lembre-se sempre disso, ninguém que está feliz persegue outras pessoas, ninguém que está feliz perturba a vida dos outros, pois quem é feliz não tem tempo para isso, pois está muito ocupado sendo feliz. se você não colocar a sua vida emocional no lugar, ela vai continuar paralisando a sua família, a sua vida financeira, a sua vida espiritual. Existem três áreas principais na sua vida, a sua vida emocional, a sua vida espiritual e a sua vida financeira. Quase tudo que você fizer em sua vida envolverá essas três áreas. mudanças. Agora, eu te pergunto, e seja sincero com você mesmo, você tem que mudar alguma mania? Outra pergunta, você tem que mudar a sua forma de pensar? Você tem que mudar as suas emoções? Com certeza, você responderá sim para as três perguntas, mas eu te afirmo, a culpa não é sua. A vida veio e nos feriu. As pessoas que você mais confiava viraram as costas para você quando você mais precisava. Quem deveria abraçar você num momento difícil desapareceu. Pessoas de confiança nos traíram. aprendemos a nos armar, a andar sozinhos, a lutar com nossas próprias forças. Acabamos blindando nossas emoções de uma forma que não conseguimos mais encontrar a real felicidade. Hoje é dia de mudança, de transformação. Para ser transformado, você precisa passar por um processo. É como a lagarta que se transforma em borboleta. Ela precisa passar pelo processo do casulo. Falei sobre isso num vídeo chamado Você realmente precisa de um milagre? O link se encontra na descrição deste vídeo. Nunca se esqueça que o milagre é uma exceção e não uma regra. A regra é o processo de transformação. E nesse processo você será transformado, ficará maduro e se transformará na pessoa que Deus projetou. Você não vai sair desta terra até cumprir o propósito que Deus planejou para você. Você precisa passar por esse processo para virar uma referência para as outras pessoas. Quem ainda não sofreu aprenderá com você como não sofrer. Seus filhos não precisam passar pelo que você já passou. as pessoas que trabalham com você não precisam sofrer o que você já sofreu. As pessoas que cruzarem pela sua vida não passarão pelo que você passou, pois você será uma referência de superação para cada uma delas. Temos o grande exemplo de Jó. A maior tragédia que aconteceu na vida dele o colocou na história. Não o seu sofrimento, mas a sua superação. A fase de transformação ela é inevitável e importante porque é nessa fase que você revelará duas coisas. Essas duas coisas se revelarão no meio do processo de transformação. Quando tudo está dando errado, na contramão. Quando você está no meio da confusão, no olho do furacão. quando as más notícias chegam e você não sabe mais o que fazer. Essas duas coisas serão expostas, reveladas. A primeira situação que você revelará está no livro de Jó, capítulo 1, versículos 19 e 20, que diz quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os quatro cantos da casa que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e raspou a cabeça. Então prostrou-se no chão em adoração e disse Jó estava recebendo a notícia que todos os seus filhos haviam morrido no mesmo dia. Quem perdeu um filho conhece essa dor. Jó perdeu todos no mesmo dia. Ele estava recebendo a notícia que todos os seus bens haviam sido destruídos também naquele mesmo dia. Ele perdeu tudo e não tinha para onde ir. Ele perdeu sua família, seus bens e não tinha nem o que comer. E no pior dia da sua vida onde todas as piores notícias chegaram de uma só vez ele reage lançando-se em terra e adorando ao Senhor. A primeira coisa que você revela quando está no processo de transformação é no que você acredita. Você não mostra em que você acredita na bonança, na igreja. Você revela realmente o que você é no dia difícil, no dia mal, na má notícia, quando deu tudo errado, quando você envergonhado, humilhado, humilhado, não tem para onde ir, não tem o que comer, onde tudo que você amava se foi, onde as pessoas se afastam de você porque não querem estar contigo. É nesse dia que você vai revelar no que você acredita. São nesses dias que você revela a sua fé e essa fé é demonstrada para todo mundo no meio do processo de transformação. quando deram a primeira oportunidade para Jó falar, ele disse, eu entrei nu nesta terra e tudo que eu fui conquistando foi Deus que me deu. Agora Deus resolveu tirar. Da mesma forma que ele deu, ele tirou. Então, louvado seja o nome do Senhor. Falar isso na igreja é fácil, mas falar isso no dia de enterrar um filho ou falar isso no dia em que você perdeu o emprego ou no dia que você foi traído pelo seu cônjuge. Nesses dias de dor que mostramos realmente quem somos e em quem acreditamos. As pessoas te conhecerão neste dia. Toda autoridade que você terá na vida será consequência de como você lidou com a dor no período de transformação. todas as lembranças que as pessoas terão de você serão com relação a sua reação no período de dor de como superou seus problemas. Muitas pessoas olham para a minha vida hoje na minha transformação e em tudo que Deus tem feito em todas as áreas da minha vida de uma forma sobrenatural e ficam surpresas. algumas dizem que quando eu estava passando pela dor terrível da minha transformação não transparecia que estava com problemas. Te afirmo foi muito difícil pois o processo realmente é difícil. Você chora muito fica triste desesperado perdido sem rumo mas nunca deixei as minhas emoções e sentimentos sobreporem a minha fé pois conheço Deus que sirvo num Deus que me ama e me levanta das cinzas um Deus que tem a salvação um Deus que restaura a vida financeira que restaura a vida sentimental que restaura a vida emocional que te dá uma nova oportunidade um Deus especialista em recomeços um Deus que pode tudo a segunda coisa que você vai revelar no dia mau é quem é você de verdade qual a sua identidade primeiro você vai revelar em quem você acredita e segundo revelará quem é você verdadeiramente quando as más notícias chegaram para Jó ele rasgou suas roupas que provavelmente eram boas vestimentas devido a sua condição raspou a cabeça e adorou porque no dia mau você volta a fazer o que você é de verdade é por isso que existem pessoas que quando recebe alguma má notícia voltam para as drogas outros saem para trair o cônjuge existem pessoas que nos dias maus só fazem besteira porque voltam para lugar de segurança para sua real identidade para o que realmente são no dia mau de Jó a sua postura de adorador se revelou todos conheceram a verdadeira identidade dele Jó é um adorador ele glorificou o nome do senhor quando tudo deu errado na vida dele as pessoas conheceram Jó não pela sua fama de rico mas pela superação da sua dor as pessoas se conectam com a superação da sua dor não despreze o processo de transformação porque é nesse processo que você está mostrando quem é você e no que você acredita durante esta fase a forma como Deus vai soprar o seu nome depende de como você vai lidar com o processo com a transformação esse processo de transformação não é uma etapa de reclamação a reclamação é a maior roubadora de energia emocional e espiritual do ser humano a reclamação é algo tão trágico para Deus e algo tão vitorioso para o diabo que na própria história de Jó no capítulo 1 versículo de 9 a 11 diz será que Jó não tem razões para temer a Deus respondeu Satanás acaso não puseste uma cerca em volta dele da família dele e de tudo o que ele possui tu mesmo tens abençoado tudo o que ele faz de modo que todos os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra mas estende a sua mão e fere tudo o que ele tem e com certeza ele te amaldiçoará na tua face nesta passagem observamos uma verdadeira aposta do diabo com Deus com relação a reclamação do ser humano a reclamação de Jó se tirasse tudo o que ele tinha o processo de transformação é local para aprender e não reclamar muitos em vez de aprender com o problema para virarem especialistas naquilo não param de reclamar processo é lugar de aprendizado e não lugar de reclamação murmuração e blasfêmia feche a boca e comece a observar aprenda com o que está se passando porque é exatamente disso que as pessoas se lembrarão de como você saiu deste problema de como superou esta traição de como se ergueu em meio a esta falência agora uma dica para sair mais rápido deste processo no livro de jo capítulo 2 versículo 13 diz depois se assentaram no chão com ele durante sete dias e sete noites ninguém lhe disse uma palavra pois vinha como era grande o seu sofrimento os amigos de jo tentaram se aproximar dele porém viram que a dor era muito profunda e preferiram se calar mas no capítulo 4 ele faz um dos amigos de jó começa a fazer várias perguntas estratégicas para ele nos versículos de 1 a 6 que diz então respondeu ele faz de teman se alguém se aventurar a dizer uma palavra você ficará impaciente mas quem pode refrear as palavras pense bem você ensinou a tantos fortaleceu mãos fracas suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam você fortaleceu joelhos vacilantes mas agora que se vê dificuldade você se desanima quando você é atingido fica prostrado sua vida piedosa não lhe inspira confiança e o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança reflita agora qual foi o inocente que chegou a perecer onde foi que os íntegros sofreram destruição se você quer sair rápido de um problema você precisa aprender a se fazer perguntas Jesus é um grande exemplo ele mais perguntava do que respondia aprenda uma lição a vida não se trata de ter respostas mas de fazer as perguntas certas não se pode ter a resposta certa fazendo a pergunta errada por isso você precisa ser muito bom em fazer perguntas os questionamentos de ele faz acarretaram num processo de levante de jó com uma pergunta bem colocada o medo pode ser revertido quando não fazemos as perguntas certas o tempo de transformação demora mais aprendemos algumas coisas no processo de transformação de jó ele estava cercado das pessoas certas que fizeram ele fazer as perguntas corretas para ele mesmo uma coisa que você precisa ficar atento quando você está passando pelo processo da transformação é observar quem está do seu lado neste período quem vai falar no seu ouvido durante esse processo no processo de transformação as suas emoções estão expostas por isso as pessoas que andam com você e os lugares que frequenta são primordiais para uma mudança eficaz e mais rápida Jó teve um processo de transformação rápido e Deus proporcionou o dobro de tudo que ele tinha e hoje depois de milhares de anos estamos falando dele devido a dor que ele superou servindo de exemplo para nossa vida Jó não foi apenas um homem que passou por dores até porque todos nós passamos mas sim um homem que superou as suas dores não é passar é superar as pessoas vão somente lembrar de como você lidou com suas dores com seus problemas vão lembrar de como você lidou com o dia mal vão lembrar de como você era e de como você está vão lembrar do perdão que você liberou a única forma de sair do processo de transformação é resolver os seus problemas dentro dele e não fora porque fora não tem como resolver Deus conduziu você até esta mensagem hoje porque chegou o tempo de transformação não será mais processo de transformação mas sim tempo de desfrutar a sua transformação as pessoas vão saber que Deus é Deus pela nova criatura que você se transformou ele restaurará todas as áreas da sua vida muitos vão conhecer Deus através da sua vida devido a sua super ação se você está sem esperança nenhuma renove agora neste instante porque chegou um novo tempo em sua vida um tempo de cumprimento de promessa seu nome será conhecido você será referência e vai ensinar para muitas pessoas como superar o processo de transformação o nome de Jesus ficará mais famoso através do seu testemunho de vida tome posse desta palavra agora assim como você ouviu hoje sobre a superação de Jó e disse ele conseguiu e eu também vou sair dessa outras pessoas vão ver a sua superação e vão dizer também eu também vou sair dessa ore comigo assim Senhor Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo para pedir a sua intervenção pai eu passei por este pesado processo de transformação foi muito difícil e doloroso mas senhor hoje estou liberto e vivendo seus planos em minha vida muitos dos seus filhos e filhas que ouvem esta mensagem agora estão no meio desse processo muitos querem desistir como eu quis muitos não aguentam mais como eu não aguentava muitos não entendem como eu não entendia mas senhor peço no dia de hoje o fortalecimento dessas almas renova os agora como fez comigo que eles entendam da necessidade deste processo para que vivam e desfrutem da nova criatura que o senhor está criando em cada um para viver os seus sonhos e trilharem o caminho da paz prosperidade caridade benignidade e amor assim eu oro em nome do nosso senhor jesus cristo amém volte a enxergar com os olhos da fé no livro de lucas capítulo 18 versículos de 35 a 43 diz ao aproximasse jesus de jericó um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola quando ouviu a multidão passando ele perguntou o que estava acontecendo disseram-lhe jesus de nazaré está passando então ele se pôs a gritar jesus filho de davi tem misericórdia de mim os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais filho de davi tem misericórdia de mim jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido quando ele chegou perto jesus perguntou-lhe o que você quer que eu faça senhor eu quero ver respondeu ele jesus lhe disse recupere a visão a sua fé o curou imediatamente ele recuperou a visão e seguia jesus glorificando a deus quando todo o povo viu isso deu louvores a deus essa passagem é maravilhosa e nos traz diversos ensinamentos este homem o cego bartimeu estava sentado à beira do caminho mendigando e a bíblia nos ensina muitas lições que devemos levar para a nossa vida o cego de jericó vai nos ensinar primeiramente que a multidão que ali estava enxergava apenas com seus olhos físicos eles podiam ver fisicamente mas na verdade eram cegos espiritualmente já este homem era cego fisicamente mas ele enxergava mais do que toda a multidão pois ele enxergava com os olhos espirituais ou seja ele enxergava com a fé o cego de jericó estava sentado à beira do caminho e a sociedade talvez olhava para ele e dizia esse aí é apenas mais um esse aí é mais um desvalido esse aí não pode oferecer nenhum benefício vamos analisar por partes desta mensagem cuidadosamente pois tenho certeza que esta mensagem falará profundamente com você neste dia no verso 35 diz ao aproximar-se Jesus de jericó um homem cego estava sentado à beira do caminho estava um cego à beira do caminho quantos de nós tendo um grande caminho a percorrer estamos ali na beira sentados e totalmente cegos cegos de espírito nossa visão carnal para o mundo pode dominar a nossa vida enxergamos apenas o que queremos enxergar e a verdade que está de fronte de nós não a vemos porque estamos totalmente voltados para os prazeres que o mundo oferece achamos que o que estamos vivendo é bom prazeroso e com isso desfrutamos de uma falsa felicidade estamos cegos e não enxergamos o que Deus quer nos mostrar muitos dizem vou curtir a vida curtir muito e depois quando eu for chamado volto para Jesus esse tipo de postura é uma grande enganação pois o chamado é agora e a curtição deste mundo nos traz uma falsa passageira alegria a pior cegueira que um ser humano pode enfrentar é quando ele passa a olhar para si mesmo ficando cego para todo o restante quando ele foca apenas em seus próprios problemas em sua própria vida esquecendo-se do que existe ao redor esquecendo-se do próximo e principalmente esquecendo-se de Deus quando acontece isso tornamos-nos pessoas egocêntricas achando que o mundo gira ao nosso redor e a autopiedade tomará conta de nossa vida há muito tempo fala-se da volta de Jesus temos que nos policiar com relação a isso pois não sabemos nem o dia nem a hora já ouvi de algumas pessoas que quando estiverem na velhice se voltarão para a fé isso soa absurdo pois parece que a vida com Jesus é monótona mal sabem essas pessoas do quão é maravilhoso viver ao lado do Senhor desfrutando de uma alegria que vai muito além do entendimento humano outro ponto importante pessoas que falam isso se esquecem que Deus sonda nossos corações e intenções e isso que pensam é pura hipocrisia devemos ouvir o chamado imediatamente sair da beira entrar no caminho e qual é o caminho o caminho é o próprio Jesus aliás ele não é somente o caminho ele é a verdade e a vida no versículo 36 diz quando ouviu a multidão passando ele perguntou o que estava acontecendo aqui está a oportunidade de receber o milagre era um belo dia e o cego que estava sentado mendigando ouviu algo que não era comum esse homem nos ensina a aproveitar o momento especial em que Deus se faz presente em nossas vidas o cego de Jericó ouviu algo que não era normal não era comum e buscou saber o que estava acontecendo no versículo 37 diz disseram-lhe Jesus de Nazaré está passando alguém naquele momento parou e começou a contar o que Jesus estava fazendo por onde passava esse alguém deve ter dito Jesus o Nazareno está passando ele tem feito curas milagres prodígios maravilhas ressuscitou mortos ele tem feito o impossível por onde passa o cego de Jericó sabendo quem era Jesus por ouvir falar coloca um desejo no seu coração eu vou clamar ao Senhor e receber o meu milagre preste atenção na conjugação desse verbo não diz Jesus passou Jesus passará mas sim Jesus está passando agora ele está comigo agora ele está com você agora esse é o momento seja liberto agora seja curado agora basta que abra o coração a ele Jesus vai operar na sua vida hoje neste exato minuto creia nisso nos versículos 38 e 39 diz então ele se pôs a gritar Jesus filho de Davi tem misericórdia de mim os que iam adiante o repreendiam para que ficasse quieto mas ele gritava ainda mais filho de Davi tem misericórdia de mim este cego sabia que era a oportunidade da vida dele ele clamou e mesmo sendo repreendido continuou a clamar não foque para o que as pessoas vão dizer porque na verdade quem precisa do milagre é você esta passagem traz ensinamentos importantes muitas pessoas vão interferir na sua caminhada muitos querem dar opinião outros querem dar conselhos errados outros querem te tirar do caminho e alguns querem que você permaneça na beira dele não importa o que aconteça continue clamando continue orando não deixe a sua fé desfalecer persevere essa é a palavra perseverança quando escolhemos caminhar com Jesus muitas coisas ao nosso redor tentarão impedir a nossa aproximação dele e do nosso milagre da mesma forma que aquela multidão tentou impedir o cego nossas circunstâncias nosso passado nossos murmúrios aquilo que vemos que ouvimos amigos entre aspas a dúvida a falta de fé entre outros nos fazem desistir no primeiro grito nos versículos 40 a 42 diz Jesus parou e ordenou que o homem lhe fosse trazido quando ele chegou perto Jesus perguntou-lhe o que você quer que eu faça Senhor eu quero ver respondeu ele Jesus lhe disse recupere a visão a tua fé o curou quando perseveramos em nossos clamores e orações Jesus para se volta para nós e pergunta o que você quer que eu faça Jesus sabia qual a necessidade daquele homem porém ele deseja que saia de nossos lábios o desejo do nosso coração outra situação muito importante quando pedir para Jesus alguma coisa para a sua vida peça somente isso a visão espiritual porque quando temos isso não precisamos de absolutamente mais nada seguiremos de acordo com a visão de Deus conduzidos pelo Espírito Santo e trilhando pelos planos que Deus tem para nós essa passagem nos traz um grande aprendizado quando Jesus restaurar a sua visão verá o mundo de uma forma diferente você enxergará a luz que mostrará o caminho perfeito mesmo seguindo pelo caminho com Jesus por vezes muitos se tornam cegos novamente a cegueira espiritual sempre estará à espreita se descuidarmos por vezes com tantos afazeres e voltados para nós mesmos poderemos sofrer da cegueira mais uma vez quando estamos cegos tropeçamos sem ver caímos porque não reparamos obstáculos e outras vezes não conseguimos levantar quando estamos cegos não conseguimos perceber onde estamos Jesus hoje quer abrir os seus olhos e te dar a graça de enxergar a vida segundo a sua palavra , segundo os seus desígnios segundo o seu plano para você uma visão de fé de amor de esperança de caridade de um verdadeiro filho de Deus ore comigo assim Senhor amado me coloco na sua santa presença neste momento oro para todos os meus irmãos e irmãs que ouvem essa mensagem pai são muitos que estão cegos espiritualmente muitos que não conseguem enxergar a luz que vem do seu trono de glória não consegue ver a sua face peço Senhor neste momento que restaure suas visões clamo a ti Senhor tem misericórdia de nós abra nossos olhos e nos dê a graça de enxergar a vida segundo a sua palavra segundo os seus desígnios segundo o seu plano para cada um de nós nos dê uma visão de fé de amor de esperança de caridade nos restaure a visão pai para que enxerguemos como verdadeiros filhos teus assim eu oro em nome do nosso Senhor Jesus Cristo amém e quanto a mim no livro de Filipenses capítulo 4 versículo 5 diz seja a amabilidade de vocês conhecida por todos perto está o Senhor hoje falaremos sobre um assunto muito grave entre as pessoas e principalmente no meio cristão o egocentrismo egocentrismo é o comportamento voltado somente para si ou tudo que lhe diz respeito ou ainda a incapacidade de diferenciar-se dos outros precisamos tomar consciência que é tempo de mudança Jesus está voltando em breve e com isso temos uma pequena janela de tempo para impactar o mundo com nosso testemunho e isso é absolutamente impossível de se fazer quando somos cristãos egocêntricos e bebês mimados no livro de Lucas capítulo 9 versículos 23 a 25 diz Jesus dizia a todos podemos dizer assim mais alta mais elevada para cada um de nós uma vida egocêntrica é preocupar-se apenas com o que estamos recebendo essa vida mais elevada é depositar-se em Deus e todos os dias dizer a ele pai o que posso fazer por você hoje como posso glorificar o seu nome hoje quem o senhor quer que eu ajude hoje precisamos dar um reviravolta permitindo sermos usados por Deus sermos uma bênção por onde caminharmos sermos luz na escuridão sermos sal da terra com isso teremos uma grande vida e com propósito atente-se pelas palavras de Jesus siga o meu exemplo de vida e o meu morrer ou seja aprender a caminhar como Jesus e morrer para si mesmo no livro de Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu mas Cristo vive em mim e a vida que agora vivo na carne vivo-a pela fé do Filho de Deus o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim precisamos viver a vida pela fé no Filho de Deus que morreu e deu a vida por cada um de nós se Jesus morreu por nós morremos com ele e ressuscitamos com ele para viver uma nova vida e nos tornarmos verdadeiramente novas criaturas Deus nos ama incondicionalmente e tem um plano bom para nossas vidas ele quer cuidar de nós pois somos seus filhos um grande exemplo de egocentrismo muito evidente foi Lúcifer olha o que aconteceu no livro de Isaías capítulo 14 versículos de 12 a 15 diz como caíste desde o céu ó Lúcifer filho da alva como foste cortado por terra tu que debilitava as nações e tu dizias no teu coração eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao altíssimo e contudo levado serás ao inferno ao mais profundo do abismo Lúcifer foi uma grande criação de Deus dizem relatos que seu corpo era composto por instrumentos musicais ele foi um alto anjo da adoração ao Senhor ele escolheu voluntariamente se rebelar contra Deus 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 nos criou para fazermos o que é certo na verdade ele não criou robôs e fantoches devemos usar o livre-arbítrio para escolher a sua vontade Deus nos dá a liberdade de escolha o Senhor coloca diante de nós a vida ou a morte e a escolha é nossa Lúcifer fez a escolha errada achando que poderia ser como Deus no livro de Lucas capítulo 10 versículo 18 diz ele respondeu eu vi Satanás caindo dos céus como relâmpago Satanás foi expulso do céu e a sua morada é aqui nesta terra na atmosfera onde vivemos ele é o autor da destruição de nossas vidas porém nós temos autoridade sobre ele no nome de Jesus Satanás vive na terra mas a terra pertence a Deus nós como imagem e semelhança do pai vivemos neste mundo mas temos que ter a consciência que não pertencemos a ele enquanto estamos aqui precisamos lutar com as armas espirituais que estão a nossa disposição dizer não ao que não é da vontade de Deus para nós muitas pessoas perdem a sua vida tentando fazer por elas mesmas na verdade Deus quer fazer por nós ele pode abrir portas que jamais poderíamos abrir e ainda fechará portas que nos afastará de diversos problemas no livro de Jó capítulo 1 versículo 7 diz o Senhor disse a Satanás de onde você veio Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela em 1 Pedro capítulo 5 versículo 8 diz sejam sóbrios e vigiem o diabo o inimigo de vocês anda ao redor como o leão rugindo e procurando a quem possa devorar quando caminhamos com Deus em espírito e verdade não temos que temer ao inimigo de nossa alma Satanás tenta dominar a nossa mente com sugestões cochichando em nosso ouvido semeando o veneno do egoísmo agora atenção a decadência do ser humano está na desobediência a Deus e toda desobediência está ligada ao egoísmo começou no jardim do Éden mesmo sendo errado Eva quis a serpente falou que era bom porém não falou das consequências Satanás é paciente e manipulador ele não tem pressa e é astuto mas nunca se esqueça ele é um derrotado e você tem autoridade sobre ele o egoísmo é uma decadência Caim matou Abel porque era egoísta os irmãos de José o venderam como escravo e jogaram num poço porque eram egoístas o rei Davi cometeu adultério porque era egoísta Jonas era egoísta e foi engolido por uma baleia um jovem rico apegou-se às suas riquezas e perdeu a vida eterna pelo egoísmo esses são apenas alguns dentre vários exemplos da bíblia o egoísmo gera desobediência por vezes o egoísmo é muito sutil em sua vida você pode ser uma pessoa egoísta e achava que não era até ouvir essa mensagem você pode mudar isso agora e viver uma nova vida liberte-se desse mal se você é uma pessoa que foca somente em você quer fazer somente por você e ora inclusive pedindo coisas apenas para o seu deleite você é uma pessoa egoísta o que Deus propõe para você hoje é que pare de olhar para si deixe ele cuidar de você e cuide do seu irmão do seu próximo com o tempo fazendo isso você será uma pessoa plena em todos os aspectos da sua vida ele quer cuidar de você no livro de João capítulo 6 versículo 35 diz então Jesus declarou eu sou o pão da vida aquele que vem a mim nunca terá fome aquele que crê em mim nunca terá sede você não precisa de nada somente de Jesus focamos nossa vida na busca de coisas sejam quais forem essas coisas entre aspas que procuramos não irão satisfazer a nossa alma nunca a melhor maneira do mundo de se viver é sair de nossas mentes e ser uma benção para as outras pessoas no livro de Lucas capítulo 10 versículos de 25 a 29 diz certa próximo como a si mesmo disse Jesus você respondeu corretamente faça isso e viverá mas ele querendo justificar se perguntou a Jesus e quem é o meu próximo por muitas vezes quando queremos ajudar as pessoas somos muito exigentes com relação a quem podemos ajudar nunca esqueça disso use o dinheiro e as coisas para abençoar as pessoas independente de quem for e não use as pessoas para obter dinheiro e coisas agora respondendo a pergunta do perito da lei quem é o meu próximo no livro de Lucas capítulo 10 versículos de 30 a 39 diz em resposta disse Jesus um homem descia de Jerusalém para Jericó quando caiu nas mãos de assaltantes estes lhe tiraram as roupas espancaram e se foram deixando quase morto aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote quando viu o homem passou pelo outro lado e assim também um levita quando chegou ao lugar e o viu passou pelo outro lado mas um samaritano estando de viagem chegou onde se encontrava o homem e quando o ouviu teve piedade dele aproximou-se enfaixou-lhe as feridas derramando nelas vinho e óleo depois colocou-o sobre o seu próprio animal levando-o para uma hospedaria e cuidou dele no dia seguinte deu dois denários ao hospedeiro e disse-lhe cuide dele custe o que custar quando voltar lhe pagarei todas as despesas que você tiver qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes aquele que teve misericórdia dele respondeu o perito da lei Jesus lhe disse vá e faça o mesmo não existe como ter compaixão e misericórdia de uma pessoa se não esquecermos de nós mesmos ou temos compaixão ou temos auto piedade Deus não quer que coloquemos a piedade para dentro de nós mesmos ele quer que a direcionemos para fora para este mundo ferido o bom samaritano mudou seu plano para ajudar aquela pessoa ferida depois de tratar as suas feridas ele levou aquele homem para uma hospedaria e o instalou disse custe o que custar ajude esta pessoa custe o que custar precisamos parar de impor limites em nós mesmos e ajudar as pessoas custe o que custar seja o que for preciso precisamos tirar os limites da nossa bondade e generosidade e dizer a Deus seja o que for preciso fazer eu vou ajudar senhor eu não estou aqui nesta terra para ajudar a mim mesmo pois este é seu trabalho estou aqui para fazer alguém feliz precisamos usar a vida que Jesus nos deu para ser uma benção nós plantamos uma semente quando ajudamos o próximo e Deus pega esta semente e traz uma alcolheita para nossa própria vida é incrível ele nos proporciona bênçãos maravilhosas sem medidas bênçãos que nunca obteríamos sozinhos quando focamos em nossos irmãos reflita profundamente sobre o que você ouviu e pare hoje mesmo de depositar-se em si mesmo deposite-se em Deus e deixe ele usá-lo poderosamente na vida de outras pessoas será uma mudança incrível e maravilhosa em sua vida ore comigo assim senhor amado entramos em sua santa presença neste momento agradecemos pai por mais um dia de aprendizado esta mensagem pai vai de encontro a muitas pessoas que vivem hoje focadas em si mesmas pessoas que de alguma forma mesmo sem perceber se tornaram egocêntricas peço a ti senhor que ilumine cada vida que foi tocada por esta mensagem através do seu santo espírito que nos tornemos um corpo de cristo focado em ajudar o próximo em levantar os caídos que sejamos almas generosas e caridosas visando alcançar aqueles que mais precisam sabemos senhor que quer que cuidemos do próximo enquanto cuidas de nós assim nós oramos em nome do nosso senhor jesus cristo amém a sua promessa está chegando apenas espere no livro de lucas capítulo 24 versículo 49 diz eis que eu enviarei sobre vós o que meu pai prometeu por isso permanecei na cidade até ser desrevestidos da força do alto em outra versão diz eis que eu sobre vós envio a promessa de meu pai contudo permanecei na cidade até que sejais revestidos do poder do alto essas palavras são de jesus cristo jesus enviaria a promessa do pai mas entretanto porém eles teriam que esperar agora eu falo para você jesus enviará para você a promessa do pai mas entretanto porém espere e qual era a promessa do pai era o espírito santo nesta ocasião ninguém conhecia ninguém tinha visto nem sabia do que se tratava era uma promessa impalpável jesus disse eu vou mas vocês fiquem parados esperando em jerusalém até que ele venha esse até que é complicado porque na bíblia com raríssimas exceções nenhuma promessa tem data jesus não disse para os discípulos esperarem em jerusalém por um determinado período de tempo era até que o espírito santo viesse e agora eu repito as palavras de jesus para você espere até que a sua promessa venha samuel quando ungiu davi não falou quando ele seria rei quando josé teve um sonho que iria governar o egito deus não falou quando seria esperar com uma data prevista já é difícil imagine sem previsão deus falou através de jesus fiquem em jerusalém até que não deu data do alto vocês sejam revestidos com isso devido a espera começa-se um ciclo na vida dos discípulos ansiedade falta de esperança dúvida inclusive alguns voltaram a pescar eles foram ficando inquietos agora eu pergunto quem não ficou inquieto na vida esperando a resposta de uma entrevista de emprego de um resultado de uma prova ou de um processo na justiça a espera gera inquietação e como você vai ficar como deus quer que você fique se você está inquieto quando existe uma promessa para sua vida você não tem que fazer nada além de esperar aqui deus desafia o limite emocional do ser humano deus fala você quer a promessa eu te dou mas você vai ter que esperar o tempo a promessa vai chegar ela foi liberada vai se cumprir mas fiquem em jerusalém ou seja fiquem onde estão e aquietem o coração libertem-se dessa ansiedade e não adianta pedir para deus tirar essa ansiedade e inquietação de você porque é você que precisa superar isso porque ele diz na sua palavra aquietai-vos e sabei que eu sou deus nós é que precisamos nos aquietar e não é deus que nos aquietará compreende aquietar-se é muito difícil quando já temos uma promessa esperar é muito difícil quando a ansiedade os sentimentos estão vencendo a sua convicção enquanto você tiver a convicção em quem te prometeu e que quem te prometeu é fiel para cumprir se isso for maior que seus sentimentos e emoções você nunca vai perder a promessa você pode dizer estou muito cansado exausto emocionalmente com raiva revoltado não aguento mais te afirmo se a sua convicção for maior que os seus sentimentos você vai receber a promessa se as suas convicções aniquilarem congelarem esses sentimentos negativos que aparecem todos os dias em nossa mente a promessa está à porta o problema é que os maus sentimentos muitas das vezes são maiores do que a vontade de esperar quando esse sentimento de frustração sobrepõe a sua convicção a promessa é perdida José foi escravo depois foi preso por 13 anos injustamente você acha que pensamentos e sentimentos ruins não assolaram a vida dele é claro que sim ele deve ter ficado revoltado triste sentindo-se injustiçado por mais que José possa ter se sentido revoltado o sentimento ruim não foi maior do que a convicção Deus está chamando uma geração de pessoas convictas pessoas que vão triunfar pessoas de fibra que não deixem os sentimentos negativos sobreporem a convicção na promessa se Deus prometeu não importa se vai ser hoje amanhã ou daqui a 5 ou 10 anos espere porque quem prometeu é fiel para cumprir quantos exemplos temos na palavra de profetas que foram perseguidos por anos passaram por situações terríveis e com certeza tiveram os piores sentimentos porém eles não se deixaram dominar por esses sentimentos porque a convicção era muito maior do que qualquer mau sentimento eles sempre colocaram a convicção na promessa na frente dos seus sentimentos os sentimentos virão porque somos seres humanos mas ele nunca poderá ser maior do que a sua convicção na promessa José sofreu por 13 anos um longo tempo agora qualquer minuto sofrendo já é muito imagine 13 anos mas aos 30 anos ele tornou-se governador do Egito e a Bíblia diz que ele morreu aos 120 anos pergunto a você 13 anos sofrendo é muito para viver depois 90 anos de prosperidade não é muito é pouco não importa o tamanho da sua espera o tempo de desfrutar a promessa sempre sempre será muito maior do que o tempo que você esperou você pode achar que está demorando muito um ano dois anos três anos esqueça isso quanto mais tempo você esperar será mais tempo que irá desfrutar Deus dá longevidade prosperidade graça para quem tem promessa quem tem promessa já tem tudo quem tem promessa já venceu você vai ter que fazer apenas uma coisa esperar aqui é taivos porque eu sou Deus aqui é taivos liberte-se desta ansiedade liberte-se dos maus pensamentos da raiva dessa revolta e saiba que a sua convicção naquele que te prometeu tem que ser maior que tudo isso quando eu estava no auge do sofrimento do meu deserto eu recebi uma palavra profética vindo da boca da minha irmã Regina ela disse que Deus ia me levantar que iria restaurar todas as áreas da minha vida que ele estava me preparando para algo muito grande que eu mal poderia imaginar as minhas circunstâncias eram péssimas e os sentimentos piores possíveis me agarrei a essa palavra e por mais dor sofrimento angústia que eu sentia sempre me lembrava desta palavra e profetizava na minha vida não deixei os sentimentos sobreporem a convicção das promessas de Deus para minha vida hoje elas estão se cumprindo e de uma forma incrível e muito mas muito melhor do que eu ousava sonhar um dia creia meu irmão e minha irmã em 2 Coríntios capítulo 4 versículos 16 e 17 diz por isso não nos deixamos abater pelo contrário embora em nós o homem exterior vá caminhando para a ruína o homem interior se renova dia a dia pois nossas tribulações momentâneas e ligeiras são leves em relação ao peso da glória incomensurável que palavra poderosíssima meus queridos você pode estar destruído com seu sofrimento mas conforme diz a passagem suas tribulações são momentâneas ou seja tem início meio e fim são ligeiras ou seja vão acabar rapidamente e são leves comparando repito comparando com o peso da glória sem medidas que virá através da promessa de Deus em sua vida que palavra é essa tome posse agora o problema do cristão não é o de ter a promessa mas sim de não saber esperar a promessa muitos falam assim eu tenho uma promessa vírgula mas está demorando muito eu tenho uma promessa vírgula mas está muito difícil quem tem uma promessa não usa vírgulas apenas ponto de exclamação fale assim eu tenho uma promessa ponto de exclamação o problema do cristão não é acreditar na promessa mas sim esquecer de quem prometeu agora eu te afirmo algo incrível um ano você vivendo a promessa vai fazer você esquecer de todos os anos de espera eles serão insignificantes perto do que você vai viver em apenas um ano creia nisso no dia de hoje espero que você tome posse de todas as palavras e comece um novo ciclo na sua vida tenha convicção na promessa e em quem te prometeu e espere com uma atitude paciente esta convicção tem que ser maior que os seus sentimentos maior do que as suas perdas maior do que as decepções que a vida possa estar trazendo para você ou você acha que não temos decepções depois de estar vivendo a promessa abraão abraão teve muitas decepções depois de ter recebido a promessa Isaac diversos problemas assolaram a vida dele depois da promessa cumprida agora um alerta no meio da espera não é hora de errar no meio da espera ficamos inquietos e nossas emoções poderão nos abalar a esperança e confiança precisam estar no único que nunca vai te decepcionar não deposite a sua esperança e confiança nos homens porque você pode se frustrar quando estamos inquietos corremos para desabafar com pessoas trocamos de igreja achamos que o louvor está fraco naquele tempo achamos que a pregação não está surtindo efeito a igreja não te promete nada o pastor não te promete nada o ambiente não te promete nada quem te promete é Deus que está em todos os lugares inclusive no seu quarto onde você o encontra no secreto para que Deus libere a promessa em sua vida você precisa estar maduro para receber analise a você mesmo e avalie se você está maduro o suficiente para receber o que está esperando outra situação a promessa nunca é possível se é possível não é promessa é proposta a promessa sempre é impossível o que vem de Deus o homem não consegue te oferecer igual sempre é melhor logo é promessa Deus não coloca coisas possíveis em suas mãos apenas impossíveis se você quer coisas possíveis em sua mão negocie com os homens agora se o que espera é impossível sirva e espere no Deus do impossível se você tem uma promessa de Deus em sua vida espere somente com uma atitude santa esperar quando se tem promessa não é perder tempo independentemente do tempo não se desespere não fique ansioso quando tem promessa o melhor é ficar parado quieto e esperar ela se cumprir e pode ter certeza ela vai se cumprir depende apenas de você ore comigo assim Senhor amado nos colocamos em sua santa presença neste momento eu meus irmãos e irmãs em Cristo essa mensagem Senhor é muito profunda as promessas vem de ti e o Senhor é fiel para cumprir cada uma delas muitos de nós pai por vezes durante a espera ficamos angustiados impacientes e ansiosos nos perdoe Senhor pois sabemos que o seu tempo é perfeito derrame a sua graça sobre cada um de nós para que os sentimentos e emoções nunca sejam maiores do que a convicção na promessa e na fé em quem a prometeu assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Juntos somos fortes Compartilhe esta mensagem para que mais pessoas sejam edificadas Inscreva-se no canal e acione o sininho para ser notificado de novos vídeos Te amo em Cristo Jesus Música 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 Música